Vem, olha lá na frente, paga lá na frente, bora, 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 vem, vem, de lado, velocidade, velocidade, vem, vem Bernardo, de lado, vem Matheus, vem João, vem e volta, volta, vem e volta. Bora, Eduardo, bora, Eduardo, vem lá, vem lá, bora cá, boa, cá, vem cá, vem, vim, vem Rodrigo, vem Rodrigo, Vem Boa, isso aí, vem Isso Boa, 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 boa Bora, Marim, bora, Marim Vem, Matheus Faz direito, hein, faz direito Volta lá, Matheus, paga 30 Paga 30, lá, lá Vem, vem, Bernardo Bora, Bernardo Meu Deus Vem